Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E hoje vocês terão a aula de Conhecendo as Letras sobre elementos naturais e alimentos construídos pelo ser humano. Bom, crianças, elementos naturais são aqueles que fazem parte da natureza e que compõem uma paisagem e que eles não foram modificados pelo ser humano. Temos alguns exemplos de elementos naturais, como as matas, os rios, as montanhas, as lagoas, as rochas e outros. E também, agora vamos ver, alguns elementos construídos pelo ser humano, que são aqueles elementos que o ser humano fez. Olha só alguns exemplos de elementos construídos pelo ser humano. As casas, as ruas, os prédios, as praças, os viadutos e outros. Muito bem! Bom, agora que você já sabe a diferença entre elementos naturais e elementos construídos pelo ser humano, vamos realizar a atividade. Você vai pegar o seu livro de linguagem oral e escrita e abrir nas páginas 28, 29, 30 e 31. Na página 28, marque de verde os elementos naturais. De azul, os elementos construídos pelo ser humano. Na página 29, cole a imagem de uma paisagem do campo e uma das cidades. Depois, conte para os colegas o que você vê em cada uma das paisagens. Você pode contar para a pessoa que sai com você, certo? Na página 30, veja o bairro da Liberdade, em São Paulo. Marque um X na fotografia que mostra as pessoas enfeitando o bairro para a festa. Nessa primeira imagem aqui, está enfeitando o bairro para a festa, certo? Ou é na outra imagem da página 31? Então, você vai fazer um X na imagem que mostra as pessoas enfeitando o bairro para a festa, certo? Bom, por hoje é só. Obrigada pela sua presença e até a próxima aula. Um beijo da Tia Marli. Tchau! Tchau!